Hoje são 28 de 6 de 2020, estou aqui com as 3 placas mãe, pente de memória, outro pente de memória ali setado Fazendo um teste aí, a placa subiu, funcionando, o processador também está ok, tá? Então eu tenho aí a placa mãe, tá? B250 Expert, o processador lá, o 3990 de 2.9 GHz e 4 GB de memória, que é esse pente de memória aí, tá? A placa mãe, ela está ligada com a alimentação aqui, aqui eu tenho a alimentação do slot PCI, eu tenho aqui a alimentação, o cooler ligado A alimentação da placa com os oito pinos aí conectados, bonitinho, né? Vou mudar pra cá pra ver se melhora a iluminação, né? Aí ó, aqui ó, a alimentação do slot PCI E lá eu tenho a alimentação aqui, ó, dos oito pinos E eu tenho a alimentação do, é... do cooler, né? A memória, bonitinho A alimentação da fonte, liguei só um teclado pra testar mesmo e tudo, tá? Testei aqui com a fonte da... TX750M da Corsai, tá? Sem modular É, só pra mostrar que tá funcionando mesmo, viu? É, agora eu vou desligar ele, computador E vou mostrar o número de série aí da placa mãe, tá? Então, desliguei aqui o computador na fonte Tá? Ele parou de funcionar É... Essa placa mãe O... Número de série dela Vamos pegar aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo ajustar o foco, né? Então, olha lá, ó Tá? Número de série da placa mãe Vou pegar na parte de trás também A etiqueta aqui, ó Aí, o número de série Viu? Nela, bonitinho Final 8942, ali É... Vou desmontar aqui O... Processador, né? Soquete do processador Pra pegar O... Pra pegar o... Número de série do processador também, tá? A gente conferir direitinho Eu vou tirar um pouco dessa pasta térmica aqui Pra gente pegar no número de série dele, tá? Eu tenho pasta térmica aí Eu coloco mais depois Então, tá aí, ó Nosso processador Tá aí o número de série dele Eu vou testar aí Pra não ter problema depois, né? Não tá lá, ó O número de série do processador Bonitinho, viu? O cérebro Tá? Então, tá aí o... O processador que vai pra você é esse Com esse... É... É cooler, tá? É... O... A caixinha do processador e do cooler Eu não encontrei, não Vou procurar novamente Pra ver se eu acho Tá? Mas se não for, vai Numa caixinha normal E o processador vai num blister Eu tenho um blister aí Beleza? Um abraço Tchau